Música Depois de uma sova de gaita aqui né, claro, os gaiteiros já meio quase na hora de parar aí, nós temos que trazer a moçada nessa, eu digo moçada porque eu estou com o guri, ele está aqui bem alegre perto de mim né. Lucas você tem 12 anos né, 12 anos, começou com quantos anos? Comecei com 7 anos, 6 no teclado e 7 no telefone. Você vai tocar uma música do sul, uma música gaúcha? É a música gaúcha. Tá, qual a música que você vai tocar aí pra nós ver? Eu toca Bom Bachudo. Bom Bachudo, Lucas José. 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 Música Música